E aí Cara, parece que está aqui no barranco, né? Parece que está perdido. E eles estão escutando tudo nosso também. Vamos dar uma bicada ali para fechar. Também. Inclusive, depois, olha aqui. Se isso der certo, a gente começar a pegar tudo. Naquele lugar lá, tanto que eles tomam o outro, tem que falar que pegou em outro lugar, porque senão os caras estão tudo em cima, velho. A gente não sabe do outro, a gente não sabe do outro. Não sei o que é essa, desse cabelo, né? Tchau. Por que você tem um mó tanto aí? Fazendo um laço pra laçar o peixe. Fazendo armadilha. É, pelo menos não vai faltar minhoca hoje. Ainda bem. Eu não quero pegar o queijo no monto. Cu duro. Nesses casos é melhor faltar minhoca. Eu não quero pegar o queijo no monto. Eu não quero pegar o queijo no monto. Eu não quero pegar o queijo no monto. Joga não. Faz assim. Não, faz assim não. Joga de assim pra fora e pega meio. Só cuidado com a árvore na sua frente. Deixa eu soltar um pouquinho. Acabou Fica essa raia que sumiu ai, porque a água está muito limpa Muito limpa, muito raso também Será que dá para pescar com isso que artístico? Não fosse lá naquele lugar lá Fica isso lá pra sentir a menina A menina teria na sangue Vamos um pouco lá, depois a gente desce naquele lugar lá Vamo lá Será que não demorou né? Olha, foi uma hora certinho que nós estamos aqui O duro que a fitzinha do Jonas lá é Um boi mais velho que andar pra frente Sabe por que que eu acho que é giro? Porque ele mesmo falou pra mim Ele mata antes de um quilo Mais de um quilo é porque o boi é muito grande já Muito velho Já dá o dobro já dá lá em volta De um e sete cento Então esse bicho é Reduzido Hum Temperou Metade cada um Eu me esforcei pra comer aquela última inteira Você viu? Metade cada um Nossa Depois eu vou goleiro comigo isso mais certo Igual a gente vai mexer com isso né A não ser que vai pro goleiro Você vai ver que ele chega perto desse fogo aí, tá cago Ah, eu falei, eu sentei aí com a perna aberta e queimou meu saco Tira dali ó Você vai apagar? Tira esse panda aí Você vai jogar água antes disso aí? Sim Agora não tem outro pedaço pra colocar em cima Tati Mas eu vou cuidar Nossa, mas não dá pra ficar aqui não Deixa eu dar um jeito aí Ah, levou um monte de sisa na carne Ah Vamos achar que você tá jogando fogo aqui Agora dá pra você sentar Você quer levar uma? Você quer levar uma? É bom Porque eles já vão... Ah não, um vai que é no outro Mas é bom levar mais Tem bastante ainda, né? Uns três, quatro Salgou agora Uma secada nela Pode abrir outra coca Ela não precisa não, tô brincando Não tem uma feira É uma pedaça Não tem uma Essa é a boneca, mano E aí? Está estralando na minha boca E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? É muito pequeno dentro. Agora dá um monte de... Ah, a milha é contada. Tati, pare de sair e dorme. Não, não dá. Vai desistir, dormindo? Não, não esquece. Ainda tava me passando? Ah, lá é meu. Aí deu certo. Pronto. Eu pego o último, eu pego o último. Pega esse aí que eu pego. Tá brincando na boca. O que? Não sei se tem. Porque as pessoas não estão pegando ninguém. Aliás, como sempre. O que? É muito bem. Não sei se tem. Não sei se tem. Não sei se tem. E isso aqui? Isso aí tem que levar junto, que se não vai passar por isso. O que tem que colocar dentro? Nada. Arrasteiro? Essa pedra é linda. Olha o ponto, olha o bote. Quer botar a boca? Tirar a terra da boca. Colocar a lona ali. Tem até tampa de panela de pressão aqui. Não sei se você quis de alguma coisa. Agora está a esposa lá. Não tem nem como. Na caixa dos outros aí. Deixa eu puxar um pouquinho. Vai que está cansando já. Olha que está cansando já. Vai que está cansando. Tem que começar a disparar agora. Tem que sair daqui. Tem que colocar aqui. Tem que pegar aqui. Tem que pegar aqui. Tem que pegar aqui. Tem que pegar ali. Dê para cima, ela garota. Tem que pegar lá em cima. Tampas lá em cima. Tem que pegar aqui. Tem que pegar lá em cima. Tem que pegar aqui. Tem que pegar aqui. Tem que pegar trigo da câmera거야. Pega aqui Já Ah tá, arruma Joga a faca lá No fundo do bote Ajeita aí agora Pode deixar, toma conta Nossa Essa sacola amarela aí é pra ficar no lugar do bote Final do acampamento Não, não, final da... Do almoço Do almoço Uma hora e dez minutos depois Uma hora e dez minutos Eu ia filmando, mas tem que pegar as duas mãos Vai gostou aqui, pai? Vai gostou aqui Vai tirar um pouco d'água, né? É hora de colocar a lança Tudo certo A carne que o Jean pensou que ia faltar Sobrou Estamos de barriguinha cheia E já enroscou aqui também Vai tirar água agora ou não? Pode tirar Peixe galho Peixe galho Vira a caixa, senão não vai Isso Tá aprendendo, né, rapaz? Então chega por hoje Chega de almoço Vamos pescar Peixe tô servindo É mesmo, bate minha meta hoje É E aí Tinha